Rapaz, você citou a Ashton aí, teve uma discussão também com o Sérgão, que teve uma coisa que eu discuti, que eu não concordei pra caralho com ele. Um professor e tal, ele... Manda aí. Eu cheguei assim e digo, porra, Sérgão, universidade não é pra todo mundo, não, velho. Ah, esse tema é bom. E o cara, não, universidade é pra todo mundo, universidade peneira. Eu digo, então, bora fazer uma cota de anão do basquete, né, isso? Porra, velho, você vai botar um cara que não tem condição intelectual na universidade e ele vai esculhambar a porra da turma inteira, bicho. Tá viralizando esse corte aí, seu... O professor, o professor vem acá, bicho. Você tem 10 alunos merda na sala, você vai deixar eles se fuderem, não vai ensinar nada do cara? Qualquer professor, qualquer ser humano, rapaz, nós, qualquer ser humano normal, tem algum nível de empatia com o outro, ele se coloca no lugar do cara que chegou ali e nunca viu cálculo na vida. Você vai tentar dar aula pro melhor ou pro pior da turma, você quer que todo mundo se foda, você vai modular pra base, pro pior aluno e vai acabar sacrificando o melhor, né, porque ele não vai avançar o quanto ele poderia avançar. O cara tá ali, tomar cacete, 3, 4 vezes sair da faculdade e perder o 3 ano da vida dele, né, isso? Não é melhor que esse cara fosse peneirado antes, bicho. E dito, não, velho, você não tem condição de fazer engenharia, não, você vai ser um grande encanador, você vai ser um grande mecânico, você vai botar pocano, sendo marceneiro, como o pai de Jesus, e o cara pegar esses 3 anos e tá recebendo salário ao invés de tá perdendo na universidade. Pô, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. E eu até ele mencionando o Einstein. Einstein foi um exemplo de um cara que tinha um mentalismo acima da média e se fudeu na vida, velho. O cara se fudeu na vida. O cara levou anos pra arranjar um emprego, porra, posição acadêmica, todo lugar que ele ia. Tipo assim, o cara tinha problema de se relacionar com pessoas, exatamente. É isso que eu queria ouvir de Rendebook. Vem cá, hein? Você acha que a universidade é pra todo mundo mesmo? Ou devia estratificar a educação pelas capacidades das pessoas? É, na verdade, não só deveria, como é o único caminho pra sobrevivência a longo prazo. Você vai colocando pessoas cada vez mais subqualificadas pra ocupar... Dentro do Platão, na verdade, você tem a distribuição de tarefas pra pessoas mais qualificadas pra cada função específica. Você tem que identificar os talentos da pessoa e orientar em função daqueles talentos. Você não pode achar que todo... Você vai colocar, sei lá, um gorila pra ficar nadando e voando. Não, o gorila tem que subir em árvore, tem que fazer as atividades... O anão não vai ser jogador de vôlei e basquete, né? É, em escala humana, você vai ter uma variabilidade menor do que entre muitas espécies diferentes. Mas você também tem uma variabilidade de habilidade, de talentos, de aptidões, que tem que ser cultivada em conformidade com as aptidões de cada um. O Platão já falava isso no século IV, antes de Cristo. Sim. Que foi o que o Tales Gomes falou ontem, não é isso? Vamos falar do Tales Gomes. Não foi o que o Tales Gomes falou ontem? É, só para se concluir essa parte aqui. Com relação a... O exemplo que você citou, acho que, por exemplo, futebol. No futebol, eles fazem uma prospecção das pessoas mais capacitadas pra ir pra seleção. Eles não vão pegar o parente, o amiguinho, o primo... Mais ou menos, tem a máfia também. Mas na seleção nacional... Tem um certo nível mínimo, mas dentro do mínimo, se tiver vários semelhantes, vai ser o que o passe seja do brother, não é isso ou não? É, sim, mas tipo assim, você tem os 10 melhores do país. Eles podem pegar um que não seja um dos 10, mas está entre os 50. Isso, exatamente. Eles vão pegar o cara que está lá embaixo. Mas dentro do pulo ali, tem algum nível de máfia. Só que na ciência, eles pegam qualquer pessoa aleatória. O pessoal chegou lá, fez vestibular, fez mestrado, doutorado, você não entende nada. Normalmente, pega um cara inferior à média. Quanto mais baixo o QI do cara, maior o nível de conformidade do cara. É isso, quando o cara tem uma inteligência muito alta, o cara aceita coisas que não são verdade, quanto maior a capacidade mental do cara, menor o nível de conformação do cara, coisas que são erradas. É, tem uma curva, na verdade, que cresce até um certo ponto e depois ela fica meio que oscilando. Porque assim, tem um certo nível que a pessoa não consegue entender. Então, se for menor do que isso, aí também é um certo ponto, não dá. Tem um ponto, um corte mínimo que a pessoa precisa, pelo menos, compreender o que está fazendo. Aí, quando ela compreende aquilo, ela vai ficar repetindo aquilo. Se você chega com uma ideia diferente, em vez de ela procurar realmente aprimorar, desenvolver, expandir os horizontes do conhecimento, não, ela vai ficar repetindo aquilo, ainda vai combater quem está propondo uma passada no aprimoramento. Quanto menos o cara entende da porra, mais eu acho que ele acha que entende, né? Esse efeito é foda. Mas você acha que as universidades são... É pra todos? Não deveria ser isso. Vai a fundo do país, a fundo do mundo, né? Isso é uma coisa que é a fundo do mundo. O Platão já falava isso há 2400 anos. Eu tenho uma discussão dessa, Júnior. Eu tenho uma discussão dessa com o professor Lávio de Carvalho, gravada. Eu dizendo, não, professor, talvez um dia, com a economia da abundância, todo mundo seja doutor, todo mundo seja mestre, não sei o que lá. Ele, rapaz, não tem espaço pra todo mundo no diálogo intelectual, não. E nunca vai ter. Não deveria ser assim mesmo, né? O número de horas que as pessoas trabalham não é cada vez menor, todo mundo vai ter tempo livre e tal. E ele diz assim, você acha que a maioria das pessoas com o tempo livre vai tocar rap, rock, não sei o que lá? Por exemplo, como é que o país funciona bem? Como é que você tem uma sociedade que funciona bem? Você tem que identificar as pessoas que têm aptidões pra cada atividade específica e colocar essas pessoas nas aptidades compatíveis. Agora, você pega um padrão generalizado e coloca todo mundo pra fazer a mesma coisa, uma que tem aptidão pra música, mas é obrigado a estudar matemática, história, geografia. Esse cara não vai ser bom em nada, ele vai gastar um tempo gigantesco que ele poderia desde o início estar usando pra música. Música, no caso, não tem utilidade, mas pega, por exemplo, medicina. O cara tem aptidão pra medicina, ele pode começar desde o começo... A música não tem utilidade, porra? Ela é pra lazer, né? Pessoas pagam por isso ou não? Mas não tem uma utilidade prática, né? Você não gera um resultado... Você não relaxa, não alegra? A música não alegra, não lhe relaxa? É lazer. Ou não? É lazer. Não, mas alguém paga por isso tem utilidade econômica, não é isso ou não? É, então, mas utilidade é mais pra uma questão. Ela não gera riqueza, né? Ela pode ter um estímulo de melhorar a performance das pessoas que produzem, mas ela diretamente não produz nada. Não é uma produção direta. O comércio, a troca é que leva o valor, né? Isso pro Stuart Mill. Sim. Se eu faço alguma coisa que alguém dá dinheiro por aquilo, pra mim vale menos e pro cara vale mais, não é isso? Se eu lhe vender essa caneta por 10 reais, é porque pra você vale mais de 10 reais e pra mim vale menos, não é isso? De Quase, né? De treinamento de Quase? O treinamento de Quase é que a distribuição pode ser aleatória. Se o custo de transação for baixo, a gente vai terminar na mão das mesmas pessoas que querem mais aquilo. É isso. Já é uma coisa mais complicada. É isso. Se eu lhe vender essa caneta de 10 reais, é porque você acha que ela vale mais de 10 e pra mim vale menos de 10. Eu fiquei mais rico e você ficou mais rico. Se você tá comprando pra ouvir a música e eu tô sendo pago pra criar música, eu e você estamos mais ricos, não é isso ou não? Então, pelo menos tem essa sensação, mas na prática não é... Por exemplo, cigarro. Cigarro é uma coisa que causa prejuízo, mas tem pessoas que consomem e tem empresas que produzem. A empresa que produz tá ganhando, a pessoa que tá consumindo só tá se prejudicando. Só que tem uma ilusão que ela tá achando que tá tendo prazer ali e tal, ela tá sacrificando a saúde dela em troca de uma coisa que é nociva. Então, assim, a pessoa tem essa crença, mas não é que necessariamente que se concretiza, né? Mas o sistema educacional básica, aí vai pro ensino fundamental, médio, universidade, tem graduação, pós... O sistema educacional brasileiro é um desastre completo, assim, totalmente destrutivo. Eles pegam uma pessoa... No Brasil, principalmente, não só no Brasil, mas em vários países, com exceção dos mais desenvolvidos, mesmo nos mais desenvolvidos, você tem várias falhas, mas são menores, menos frequentes, menos graves que no Brasil. No Brasil, eles têm essa ideia, por exemplo, de nivelar por baixo já é uma coisa completamente absurda. Porque além de não ter produção científica praticamente nenhuma no Brasil, os poucos que teriam condições reais de produzir, vários dos meus seguidores são campeões de limpeza na matemática. Vários deles estão seguindo, tipo, pra trabalhar numa empresa, pra fazer uma coisa... Em vez de produzir ciência inovadora, que vai crescer realmente a tecnologia, vai desenvolver o país, eles estão tendo atividades que eles são treinados na universidade pra seguir esses caminhos. Quer dizer, eles não vão produzir quase nada, praticamente nada. A produção vem justamente de inovações, e não de você repetir mecanicamente... Você já foi nesse prédio do Itaú aqui, o Cubo? Você já foi nesse Cubo? Não, não fui. Rapaz, eu cheguei no Cubo ontem. Não, tu vão sério, essa sacanagem nenhuma. É um prédio que o Itaú fez de startup. Não é uma aceleradora, é um ambiente pra os caras... Como é que chama? Um ambiente pra startup fazer negócio com a outra, banco e tudo mais. Aí eu chego pro cara e pergunto assim, vem cá, velho. Os caras com a empresa lá de... a maioria dos caras com empresa de recebíveis, de tokenização, tudo financeira. Qual é a sua formação mesmo? Eu sou engenheiro físico, o que porra é essa? O outro, o que você faz? Eu sou engenheiro mecatrônico, não é isso? O que você faz? Porra, é essa, velho. As maiores mentes do país... Trabalham nos bancos. Não, muitos desses caras dão uma zero nos bancos, não é isso? Mas, tipo assim, há o estímulo nesse país, as motivações levam as maiores mentes a criar ciência ou ir atrás de ganhar dinheiro com recebíveis. Você vai querer ficar numa universidade, que é um jogo de vaidade da zorra, aí você pisa no pé de alguém, o cara tira a sua carreira depois de 20 anos, ou numa porra dessa que em cinco você tá aposentado, vai morar onde você quiser, fazer o que você quiser da vida, morar onde você quiser do mundo. É isso. O agronegócio representa um desperdício porque é uma atividade muito primitiva, mas pelo menos você tá produtiva, tá produzindo alguma coisa. Agora, banco não produz nada. Branco só movimenta o dinheiro das mãos de um pro outro, mas não produz nada. O único ramo que é financeiramente estável e lucrativo no Brasil é banco. Banco e agronegócio. E a advocacia, bicho. Banco e agronegócio. E a advocacia produz que riqueza. Pois é. Distribui, você mexe. Se o direito, com D maiúsculo, ele evita a destruição de riqueza. Porque se não tiver lei, a porra é a vingança total. O fato de ter previsibilidade, você saber a regra do jogo, por exemplo, o cara roubou sua porra, seu vizinho roubou sua porra. Se não tivesse nenhuma previsão legal, você ia matar o cara. Se você souber que você vai chamar a polícia, ele vai tomar um pau, vai pra cadeia, tem que lhe pagar. Você prefere, você renuncia ao uso da violência, que é a destruição de riqueza. A porra é previsível. Inclusive evita um direito sólido. Quando você tem lei num país, reduz que as pessoas roubem as outras. O cara sabe que ele tem uma chance de foder, matar alguém. Agora, a disputa jurídica, quem vai ganhar nas causas, aumenta o tipo assim, o cara trabalhar pra aumentar ou reduzir a chance do cliente dele ganhar a porra da ação. Bicho, isso não gera riqueza nenhuma. É só distribuição, não é isso? É, e outro problema é que a lei teria que ser respeitada, né? Quer dizer, você tem a lei, mas e aí? Você tem a lei que tá no papel. Pra execução, tem uma coisa gigantesca de diferença entre o que tá de fato no papel e o que é concretizado. É, a lei respeitada aqui é a da gravidade, olha lá, não é isso? Tem gente que diz... Ó, Xandão, super Xandão, rapaz, eu dou a minha palavra de honra. Que a próxima vez que eu venho em São Paulo, chame quem você quiser, eu vou ficar calado. Eu vou botar você, quem você quiser, pra debater com o Rindenburg, se a Terra é plana e se a gente foi na lua. Se a gente foi na lua, eu até... A tolera, agora você até é plana, não é, tá foda, velho, velho. É super Xandão, né? Super Xandão. Super Xandão. Já chamei, já chamei. Eu também. Eu tenho admiração da porra pelo cara, o cara é brother. Agora, dizer que não existe gravidade é foda, não é isso ou não? Eu também, já falei pra ele. Eu quero ver quem é. Como o cara que tá na África, agora que é o geofísico, que é o bicho do Zé Jão, que é o cara... Chame quem você quiser, velho. Afonso. O meu campeão vai ser Heidemurga e Zé Melão. Chame quem você quiser pra debater com o Heidemurga. Ficam você só atisando ali e bota os caras pra debater. É isso, vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom demais. Vai ser bom demais.